Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patife, não é clickbait, eu realmente puxei a nu aqui no COD de novo. A Activision convidou a gente pra uma sessão fechada de gravação do Call of Duty, chamou muito influenciador, muito youtuber, muito streamer, o embargo cai agora. Então se o seu produtor de conteúdo de COD não apareceu a notificação pra você que o YouTube não tá notificando nada, vai lá no canal dele que com certeza vai ter conteúdo, porque a gente jogou os novos modos de jogo, testou armas, construção de armas e tudo mais do COD Vanguard. Agora sim, aquele nosso primeiro teste era o modo 2x2, era uma parada bem fechadinha, mas dessa vez foi gameplay mesmo, tá? A gente jogou, a gente pôde mexer em arma, todo mundo preso no nível 20, mas podendo personalizar a arma ou pá, enfim. A gente teve uma experiência bem legal e que a Activision forneceu pra gente antes da hora, certo? Esse vídeo aqui não tem muitas opiniões sobre o COD, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre essa experiência, mas eu acho que eu já tô enrolando muito, porque se você clicou nesse vídeo, é porque você quer ver a NUC do COD. Então, eu já vou começar uma galma, só um recado. Hoje, a Activision vai fazer mais uma sessão fechada e a gente vai poder streamar essa sessão, sim. Ou seja, a partir das 6 horas da tarde até as 9 horas da noite, eu estarei ao vivo jogando Call of Duty Vanguard no PC com outros produtores de conteúdo, tá? Além disso, que eu vou estar nessa live jogando o COD, tem mais um monte de conteúdo aqui no canal pra vocês assistirem de Call of Duty Vanguard, certo? Aliás, eu gravei um monte de partida, os modos de jogo, eu testei armas, mas ia ser muito importante pra mim que você mandasse aí nos comentários o que você gostaria de ver nesse vídeo, tá? Sobre as armas, sobre tudo. Enfim, agora chega de enrolação, que eu sei que você quer ver o vídeo. Então, vambora, let's go, play no negócio e partiu, velho. Eita nóis, mano, começou a contagenzinha, você vê que a gente tava montando os lobbies. A gente teve alguns problemas, porque o ideal é que a gente não montasse times nesse dia. O pessoal da Activision pediu pra gente efetivamente não montar times pra jogar o jogo, porque atrapalhava no matchmaking. Mas teve uma galera que mesmo assim montou time, então, velho, teve vários problemas pra montar a sala. Mas, enfim, já tinha jogado uma partida nesse mapa, então eu já manjava mais ou menos. Essa arma que eu tô usando, ela é uma SMG, tá? Ela é uma submachine gun. Eu gostei muito dela, ela já tá um pouquinho upada. Esse code, né, obviamente, é o Vanguard, como vocês sabem, ele tem essa pegada de segunda guerra. Ah, a gente tava jogando baixa confirmada, como vocês podem ver. E a gente tava jogando... né, o Vanguard ali é segunda guerra, mas você vê que ele tem elementos de armadura, tipo umas minas, lasers e tudo mais. Assim, eu tenho lá meus problemas com a ideia de ser novamente segunda guerra. Eu acho que eu tenho a maior parte da preocupação que as outras pessoas têm com relação à limitação na questão de armas e tudo mais. Mas, nessas gameplays, é muito difícil a gente avaliar muito bem esse game, porque eu tava jogando bem cauteloso e eu não sabia que dava pra puxar a Nuke, tá? Foi, mano, porque a Nuke é... a Nuclear Bomb, ela... literalmente, ela acaba com o jogo e ela tem um nome diferente nesse game, tá? Mas, enfim, depois a gente conversa sobre isso. Então, velho, é... eu tava um pouco preocupado com relação às armas, mas as armas tão bem gostosas. Na verdade, dá pra ver muito o que é a engine do MW. É engraçado, né? Porque eles... enfim, eu até com certeza não sei como é que funciona essa questão de engine do COD. O pessoal... o Ryash deve saber. Depois você vai lá no canal do Ryash e conversa. Mas, mano, a sensação que eu tinha muitas vezes é que eu tava jogando o COD MW com uma roupagem de segunda guerra, sabe? E, mano, e aí... é isso, tá funcionando, tá ligado? Tava gostoso, eu tava me divertindo bastante. Mas, de novo, essas nunca são as melhores experiências pra gente avaliar um game, fazer um review, porque é sempre muito gostoso, né? Porque tem muitos produtores de conteúdo, porque o pessoal fica zoando direto no Discord, porque... mano, então, tipo assim, é sempre a experiência... Antigamente, era ainda mais difícil, porque a gente tava nem em casa, né? A gente ia até o lugar, então, deixava a experiência ainda muito mais legal do que, às vezes, no lançamento do jogo. Então, é óbvio que eu não tenho como fazer uma análise completa, porque, mano, produtor de conteúdo quer produzir conteúdo. E o problema de um jogo desse é, tipo assim, em uma semana o meta tá muito definido e tá todo mundo usando a mesma arma e tá, tipo, jogado, tá ligado? Então, vocês podem ver que o mapa tem uma circulação legal. Eu achei o level design tá bom, inclusive, de todos os mapas, o level design tá bem gostosinho. Apesar de ter uma boa verticalidade no... Nossa, moleque aí. Daí, eu acho que peguei um AFK de Cosma Tendo Socorro, meus cachorrinhos me seguindo. E aí, eu tava com... Aí, eu acho que eu uso... Aí, eu puxo a War Machine nesse pá, mano. Eu tô com o War Machine ali, que eles viram, né? No botãozinho ali. Então, assim, mano, eu senti que tá legal. O mapa tá bem quebrável, isso é bem interessante também. As coisas quebram, tudo vara, tudo atravessa. Por partes, é legal, por partes, é meio quebrado. O Ainho assiste, vara um pouco as paredes. Então, você oficialmente segue o cara um pouquinho depois das paredes no controle. Eu senti isso mais no console. No pessoal, obviamente, que não tem. Mas, como eu tava falando, o mapa é todo quebrável. Ele é todo varável. Esse é um mapa específico, ainda pequeno. Eu gostei. Esse mapa chamava Hotel. Hotel alguma coisa, eu não lembro exatamente. E a gente jogou num mapa que era, tipo, um aberto com gramas e tal. Enfim, a gente teve algumas experiências, alguns mapas legais que a gente foi testando. Mas, como vocês podem ver, tudo tá bem parecido com o MW com uma outra roupagem. O que eu gosto, tá? Eu adoro a engine de MW. E eu acho que vai se adaptar melhor ao Warzone. No final das contas, é uma preocupação nossa, né? Como que isso vai ficar no Warzone. Eles já falaram, né? Já tiveram coisas que falaram que vai mudar mapa e tudo mais. Mas, infelizmente, a gente não sabe de nada ainda, né? Eu tô com 27 balas nesse momento. Tava ali tentando me mover com cautela. Eu tava conseguindo fazer uma boa leitura de mapa nesse game. Era um modo com muita gente, mas eu conseguia ver bem onde o meu time tava. Então, eu consegui me movimentar bem. Até você ver que o meu time tava 86 barra 32. No meu time, nessa partida, se não me engano, eu acho que tava... Tava aí, eu acho que o Nino tava nesse aí também. E eu acho que o Bruno. Mas é um cara muito bom, tá? Jogando. Então, na verdade, é isso. A parada é que sempre tem uns caras muito bons jogando. E é sempre um pouco agitador, inclusive. Tive que trocar de arma. Mas é bom que nesse mesmo vídeo eu já mostrei pra vocês. A SMG e essa Assault. Essa Assault tinha bastante gente usando. De Assault eu acabei usando mais a Bar. Mas essa Assault aí que eu tô usando aí, essa arma era bem legal. Vi bastante gente usando ela. Ela parece ser bem equilibrada. Bem mais equilibrada que a Bar, né? A Bar, vocês já devem ter visto que ela tem um fire rate mais lento. Um dano mais alto. Ela é uma arma mais equilibrada. E aí, apareceu já. Foguete V2 na tela. Vocês também, apareceu ali, ó. Eu nem sabia. Eu fui jogando, ó. Eu não sabia, mano. E eu fui jogando. E olha o meu time ganhando ali. Olha que desespero. Eu já tava com a Nuke. E eu continuei jogando. Meu Deus, né? Louco. Louco. O cara desse é louco. Só pode ser louco um cara desse. É isso. E aí eu tô continuando matando. E pegando o kill. E não morri ainda. Vocês podem ter percebido que eu não morri. Eu tava fazendo uma partida incrível. Eu tava desactualizado. Nessa hora eu comecei a jogar. Eu falei, gente, eu morri nessa partida? Eu não sei se eu morri nessa partida aí. Eu tinha morrido. Ah, o nome tá usando esse SCP. Vocês devem ter percebido. Que é porque a Activision, pra autenticar o nosso Battle.net, usou a nossa PSN. Eu nunca vi isso. Mas vocês vão ver que o pessoal tá muito com... Tá todo mundo com os nicks meio diferente. Alguns até dá pra reconhecer, né? Mas a maioria você vai olhar e falar, ué, quem que é esse aqui? Mas é porque eles usaram as nossas PSNs pra... Pra simcar as ID. Eu não usei minha conta, né? Eu usei uma conta secundária. Uma conta da Activision pra jogar. Inclusive eu vou usar uma conta secundária pra jogar. Uma conta da Activision... Não secundária. Uma conta da Activision pra jogar hoje também live. A gente não tem esse jogo na nossa... A gente tem na nossa máquina. Mas não é isso. E aí eu puxei. O V2. Tá lá. Eu começo uma contagenzinha. Nukezeiro. Eu falei com o Drizzi. Eu não sabia se era nuke ou se era muabe. E o Drizzi que me falou que quando acaba a partida é nuke. Porque vocês vão ver que vai acabar a partida. Tá 126 a 48. Tinha tempo de jogo ainda. Mas o bagulho explode o mapa inteiro. A partida acaba. E a vitória fica pra equipe de quem puxou a nuke bomb. A nuclear bomb. E tá aí. Vitória. Foguetão V2. Minha equipe 126. Primeiro nuke no Call of Duty Vanguard. Eu acho que do mundo, hein? Eu duvido. Eu tava num teste fechado com streamers. Eu duvido que mais alguém no mundo vá postar. Não sei. Depois vocês vão nos comentários. Eu acho que foi o único nuke do mundo. Mas vocês podem mandar aí nos comentários. Com certeza. Porque eu caí em algumas partidas que eu não caí nem com Nine, nem com Stolen, nem com... Enfim. Então, talvez eles tenham puxado nuke em outras partidas. Mas eu puxei nessa. Tô feliz. Tinha muito cara muito bom pra puxar o nuke. Sei. É da hora. Você sabe que eu não sou muito pro player de COD. Eu não sou pro player de nada, né? Mas do COD, então, menos ainda. Mas eu gosto muito do jogo. Eu me divirto muito. E deu pra ver resultado, né? Eu puxei um nuke, velho. Eu nunca esperei isso. Foi legal. Enfim. Chat. Se vocês quiserem mais COD Vanguard, deixe o seu like. Se inscreve no canal pra muito mais conteúdo. Queria agradecer o carinho de todos vocês. Dei aqueles recados no começo porque são importantes. Hoje à noite estarei ao vivo, a partir das 6 horas da tarde, jogando Call of Duty Vanguard ao vivo. Muito obrigado da Activision pelo convite também. Ainda tá muito cedo pra avaliar a experiência, mas como eu falei pra vocês, foi bem agradável. Foi bem legal. Foi bem divertido. Foi uma tarde bem gostosa. Jogou duas horinhas e passou voando, assim. Então, enfim, a gente vai conversar quando o jogo não sai de verdade, né? Na versão de teste, na versão final, muita coisa pode ser otimizada. Tem mais vídeo pra gente conversar mais sobre COD nos próximos dias. Fechou? É isso. Espero que tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreve, comenta. Um beijo. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. E tchau.